Eu, se fosse você, ficava nesse vídeo até o final pra pegar todas as estratégias perfeitas pra começar esse ano ganhando bem como fotógrafa. Tô só avisando, faz o que você quiser. Olá, coisa linda! Se você não me conhece, eu sou a Isis, criadora do Coisa de Fotógrafa e eu sei que você acha que é um grande desafio ganhar bem na fotografia e, principalmente, conseguir cliente nesses primeiros meses aqui do ano. É claro que no final do ano, principalmente pra quem faz campanha de Natal, por exemplo, o movimento aumenta naturalmente no mercado inteiro isso. E aí, quando vira o ano, parece que fica tudo meio parado, né? Tem muito cliente que tá de férias, então você já fica até esperando ter menos contato fechado. Mas não precisa ser assim. Você pode e deve reverter essa situação e eu vou te mostrar aqui estratégias pra você aplicar hoje logo assim que você sair desse vídeo. Antes de qualquer coisa, você precisa identificar o que precisa melhorar na sua empresa e o que realmente tá te impedindo de começar o ano bem de verdade. Se você quiser, você pode botar a sua resposta aqui nos comentários porque cada pessoa vai estar em um momento e algumas até vão se identificar, né? Vão ter questões parecidas. Então, anota aí quais os problemas você tá encontrando e quais mudanças precisam ser feitas. Coisas que você já consegue identificar que pode mudar. E a primeira estratégia que você pode aplicar pra ter os primeiros meses do ano com bons resultados é a campanha. Pensa comigo. Pra fazer uma campanha de Natal, você não pensa meses antes nos detalhes, no cenário, na divulgação? Você não mostra ali pro seu cliente o processo? Então, por que você acha que esperar janeiro chegar sem ter pensado em nada pra fazer vai te trazer algum resultado? Ainda mais depois de ter passado vários meses do ano só falando de Natal ou qualquer outra coisa. Pra atingir as suas metas financeiras com os agendamentos que você gostaria de ter o ano inteiro, o seu trabalho precisa ter esse planejamento prévio. Se possível, começar com uma antecedência pra ter ainda mais tempo pra gerar esse desejo nas clientes, como você faz com as outras campanhas. Então, você pode planejar aí pros próximos dias, semanas ou meses, quais ações você quer pra atrair novas pessoas e vender pra elas. A segunda ideia que pode te trazer muitos resultados é a de reativar clientes antigas. Se não tem chegado muitos pedidos de orçamento aí pra você, além de colocar o que eu tô falando aqui em prática nesse vídeo, você pode também entrar em contato com clientes suas antigas de forma estratégica e inteligente. Como assim, Izzy, entrar em contato de forma inteligente? Com bom senso, pelo amor de Deus, sem parecer desesperada fazendo promoção, você vai entrar em contato com as suas clientes antigas oferecendo algo novo, algo diferente ou algo que na época elas queriam, mas acabaram não contratando, tipo um álbum, enfim. Você pode até trazer uma condição especial pra ela querer comprar naquele momento. Uma ideia muito boa é você postar sobre isso também, falar que tá mandando uma coisinha especial pras suas clientes antigas, que quem não recebeu ainda vai ter curiosidade ou vai lá no WhatsApp ver. Enfim, se você oferece uma sessão com condição especial, às vezes a pessoa nem tá pensando em fazer naquele momento, mas a partir da sua mensagem, ela já tá ali pensando sobre aquilo e vai querer fechar com você, tá? E a próxima estratégia que você já pode e deve começar hoje é melhorar a sua produção de conteúdo. Você precisa atualizar as suas redes sociais todos os dias com conteúdo, com sessão, com bastidor, com produto, um pouquinho da sua vida pessoal, até mesmo se você for viajar. Eu acho ótimo, gera muita conexão, mas não entra no modo férias e abandona seu perfil, tá? Se você for viajar, pelo menos tira um tempo ali antes pra deixar os seus posts programados e durante o dia você mostra um pouquinho da sua viagem nos stories, por exemplo. Não dá pra reclamar que não tem cliente vindo se você tá postando a cada 15 dias no seu feed, mal aparece nos stories, não gera nenhuma curiosidade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre ideias de post. Eu vou deixar aqui nos cards se você estiver precisando aí, pelo amor de Deus, assiste, que vai te ajudar muito. Outra ação que eu recomendo muito que você comece a fazer é vender produto nesses primeiros meses do ano. Na verdade, eu aconselho que você sempre venda produto na fotografia, mas nessa época em especial, você pode intensificar os seus posts sobre isso, mostrar mais bastidor do processo de montagem, mostrar algum álbum chegando, folheando ali pra realmente gerar desejo, tá? E aqui a gente pode usar a estratégia 1 de campanha e também a 2 de reativar clientes antigas oferecendo esses álbuns pra elas ou caixinha de foto revelada, enfim, porque aí, inclusive as clientes de Natal, por exemplo, né, de novembro, dezembro, agora podem fazer o álbum das fotos do ano passado, do ano retrasado, enfim. E eu quero que você perceba também como todas as estratégias vão se interligando, que você pode aplicar várias delas ao longo dos dias, tá? Então você precisa começar a olhar a sua empresa num plano geral, mas ali sempre prestando atenção nos detalhes. e eu quero ver todo mundo aplicando pelo menos uma das estratégias que eu falei aqui, tá? Comenta aqui embaixo se você vai colocar em prática. E se você quer aprender mais comigo sobre venda, atendimento, posicionamento, precificação e marketing, entra agora na lista de espera do Fotografia Como Negócio. Digita aí no seu computador fotografiacomonegocio.com que a próxima turma tá bem pertinho e eu quero muito ver você transformando a sua fotografia, tendo muito resultado e retorno financeiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards. É só você colocar seu nome e o seu e-mail pra ser avisado assim que as vagas abrirem. Beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri